Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado O Advogado do Diabo. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma garota chamada Bárbara, dando seu testemunho sobre um abuso físico que sofreu de um homem chamado Gary. O advogado de defesa de Gary é Kevin Lomax, que estava em dúvida sobre a inocência do seu cliente, até perceber que ele estava se acariciando enquanto ouviu o testemunho da garota. Nesta hora, Kevin pede uma pausa ao juiz. Fora da sala da audiência, Kevin grita bravo com Gary por ter sido enganado por ele. Kevin vai ao banheiro lavar o seu rosto e respirar. No banheiro ele encontra o advogado da garota, que se gaba por ver que o caso já está vencido. Em seguida, Kevin volta à audiência com um argumento bem convincente de que a garota criou essa história porque não gostava de Gary, então o juiz adia o caso. Mais tarde, a esposa de Kevin, Mary Ann, o convida para sair para comemorar. Na cena seguinte, os advogados estão bebendo e curtindo. Depois, todos eles vão para uma festa e Kevin e Mary Ann dançam e se beijam. Kevin se afasta dela para ir pegar uma bebida e um homem chamado Hath se aproxima dele com uma proposta irrecusável de trabalho em Nova York. Em uma igreja, Kevin encontra sua mãe e conta a ela sobre seu novo trabalho na cidade. Sua mãe acha que Nova York é a Babilônia, cheia de demônios e tentações, mas ainda assim ela lhe deseja boa sorte. Adiantado, Kevin se encontra com sua mulher e eles correm para o aeroporto. Já no tribunal em Nova York, Kevin questiona a escolha do seu colega advogado sobre o júri. Ele sugere que ele troque as pessoas que escolheu e o seu colega fica irritado. Ele fala para Hath demitir Kevin, ou ele sai fora, e Hath responde para ele sair fora. Nos próximos dias, eles acabam mudando as escolhas do júri para as quais Kevin sugeriu. Pelas ruas da cidade, um homem chamado John Milton observa Kevin à distância. Kevin chega em seu apartamento e Marianne percebe que ele está para baixo. Ela pergunta por que ele está assim e ele finge que é porque perdeu o caso, mas as imagens revelam que, na verdade, ele venceu o caso em menos de 40 minutos. Mais tarde, Kevin e Hath estão entrando em uma companhia chamada Milton Shadwick Waters. Kevin fica de olho em uma garota de lá chamada Christabella. Por acaso, Kevin está andando sozinho pela empresa e acaba entrando em uma enorme sala esquisita onde conhece John Milton, o homem que o observava. Milton diz que está impressionado com Kevin pelo seu currículo perfeito, com 64 casos e 64 vitórias. E o advogado responde que não o conheceu. Na cena seguinte, Hath leva Kevin e Mary para o apartamento em que eles vão morar a partir de então e eles ficam impressionados. Mary está surpresa com o tamanho, mas Kevin a chama para uma conversa séria, onde diz que, se ela quiser que ele largue tudo, ele larga e volta com ela para a cidade deles. Mary Ann responde sarcasticamente que adoraria voltar para a Flórida para sofrer, mas que faria o esforço de viver em todo aquele luxo. Então eles fazem amor. Mais tarde, Kevin é apresentado aos outros funcionários da companhia. Na cena seguinte, Hath leva Kevin ao seu escritório. Uma moça chamada Pam lhe entrega um arquivo do caso de Moise para ele dar uma olhada. Em seguida, Pam mostra a ele um vídeo onde Moise, seu cliente, está fazendo um ritual com sacrifício animal e sendo presa. Mais tarde, Mary Ann sai para comprar itens de decoração para casa e Kevin a encontra na loja. Depois das compras, ele vai para um apartamento extremamente mal cuidado e pede para falar com Moise. Uma criança então o leva para um porão, iluminado apenas por velas, o que deixa Kevin com frio na barriga. Kevin encontra Moise e seu cliente pergunta o nome do promotor. Ele responde que é merto e Moise começa um ritual contra o promotor para que ele não consiga falar durante a audiência. Em seu escritório, Kevin trabalha até tarde no caso e enquanto isso, Mary está pintando a casa com Jack, que não está aprovando nenhuma cor que Mary escolhe. Mais tarde naquela noite, Pam relembra Kevin que é para ele não exagerar no trabalho e descansar. Mary Ann continua tentando acertar no design das suas paredes, até que ela surta e rasga todos os papéis. Ela reclama com Jack que é horrível ficar desempregada e Jack responde que para ela falar com o seu próprio marido, ela tem que marcar horário. No dia seguinte, Kevin leva a carne crua comprada no açougue para a mesa da corte para mostrar que as pessoas matam animais diariamente. Na hora do promotor Merto contra-atacar os argumentos de Kevin, ele começa a tossir e a passar mal. Saindo de lá, Milton parabeniza Kevin por ter vencido o caso. Eles saem para caminhar e Milton diz que Kevin é transparente demais, o que faz com que as pessoas o subestimem. Mais tarde, quando Kevin chega em casa, Mary diz que ele está atrasado para a festa. Ela tinha feito seu marido prometer que iria chegar no horário e estava ansiosa com o evento. Chegando lá, Kevin conhece Eddie Barzun e sua esposa Diana. Em seguida, Raph chama Kevin para conhecer alguém, deixando Mary com as outras mulheres. Christabella dá uma encarada em Kevin na festa e fica intrigada com ele. Enquanto isso, Mary fica curiosa sobre quem é Milton, até que ele se apresenta e os dois começam a conversar. Ele pergunta a ela como está sendo morar longe da família e ela compartilha com ele os problemas que o pai dela tem. Enquanto isso, Kevin encara Christabella e também gosta do que vê. Milton fala com Mary sobre seu cabelo e pede que ela segure a parte de trás para cima. Kevin continua encarando Christa enquanto Milton elogia os olhos de Mary Ann e fala que ela ficaria mais bonita com os cabelos curtos. No terraço, Kevin começa a puxar assunto com Christabella. Mary está na festa procurando por Kevin enquanto ele está no terraço flertando com Christa. Milton chega e começa a conversar com eles e Kevin repara que as mãos de Milton passam pelo vestido dela. Milton diz a Kevin que uma novidade sobre o caso surgiu e que ele precisa ir com ele e com Raph para casa para conversar sobre isso. Na festa, Mary continua procurando Kevin enquanto ele se encontra com Eddie, Raph e Milton. Milton diz que eles têm um novo caso. Alex Cullen está sendo acusado de ter matado sua esposa, seu afilhado e a faxineira. Eddie quer o caso, mas Milton diz que quer que Kevin assuma, o que Eddie acha que é uma má ideia. Em casa, Mary fica brava por Kevin a ter deixado sozinha na festa. Ele tenta argumentar que precisou ir para uma reunião, mas ela continua irritada com a atitude dele. Na manhã seguinte, Eddie continua reclamando que Kevin é a escolha de Milton e Kevin acaba convencendo Alex de que ele é o cara perfeito para defendê-lo. Alex conta que ligou para a polícia assim que viu a sua família morta e que sua filha não sai da sua cabeça. Enquanto isso, Jack, Diana e Mary vão fazer compras e Mary tinha acordado seus cabelos. No provador, Mary olha para o rosto de Jack e de repente ela se transforma no rosto de um monstro. De volta para casa, Mary Ann grita histérica com o marido sobre como odeia este lugar e o quanto quer voltar para casa. Kevin diz que ela está assim por ter bebido na noite passada, mas ela discorda. Mary reclama da falta de tempo de Kevin com ela e de como se sente sozinho o tempo todo. Kevin se sente mal por ela e propõe que talvez seja a hora deles terem um filho. Então os dois começam a fazer amor, porém, Kevin vê a imagem de Christabella no lugar da sua esposa que logo pede para ele parar por perceber que Kevin está distraído. No dia seguinte, Kevin pede para Alex contar sobre como foi que tudo aconteceu detalhadamente e pede para ele demonstrar como ele pegou a arma que estava no chão. Nesse momento, Alex revela que tem uma arma ali. Então Kevin e Pan saem para falar com Melissa, a assistente de Alex. Mais tarde, Kevin vai com Mary Ann buscar a sua mãe. Chegando no prádio, eles se deparam com Milton, Christabella e uma moça chamada Gazelle. Milton os cumprimenta, mas Mary parece estar nervosa com ele. No elevador, Milton pergunta para Alice sobre a visita e ela se mostra preocupada. Mary fica com ciúmes ao perceber que seu marido está trocando olhares com as duas garotas. Ao saírem do elevador, Milton convida Kevin para subir com eles e ele se recusa por causa de Mary Ann. Assim que entram em casa, Mary confronta Kevin sobre o que rolou no elevador. Na manhã seguinte, Kevin lê no jornal notícias ruins sobre Alex. Sua mãe diz que vai voltar para casa por não estar se sentindo bem ali. Ela sugere que gostaria que seu filho o levasse para casa, mas Kevin não tem tempo e fica irritado. depois ele acaba indo para o escritório trabalhar no caso e conversa com a assistente de Alex. Lá, Kevin encontra Eddie e outros homens carregando um monte de documentos, mas ele pede para que Kevin mantenha a boca fechada sobre o que viu, especialmente se a comissão de Weaver perguntar. Em seguida, Milton chega e chama Kevin para dar uma volta. Eles estão conversando em um vagão de metrô e Kevin pergunta sobre essa comissão de Weaver. Nesse momento, um homem mexe com Milton, dizendo que ele está encarando demais. Ao invés de ficar com medo, Milton descreve como a mulher desse homem está naquele mesmo momento lhe traindo com um amigo. Então, o homem fica chocado e vai embora. Em seguida, Kevin e Milton vão assistir uma luta ao vivo. Kevin liga para sua esposa para avisá-la e eles discutem por telefone. Mais tarde, Kevin encontra novamente Milton, que agora está acompanhado de um monte de mulheres. No apartamento, Mary acorda e ouve barulhos estranhos. Então, ela pega uma faca, mas encontra um bebê e quando tenta chegar perto dele, acaba vendo uma cena sangrenta. Na manhã seguinte, ela conta para Kevin sobre o que aconteceu. Ele acredita que foi só um pesadelo, mas ela tem certeza que foi real. Mary está muito ansiosa e Kevin tenta confortá-la. No dia seguinte, Kevin encontra Alex para dizer que suspeita que ele estava traindo sua esposa e que por isso ele tinha motivos para matá-la e ficar com todo o dinheiro dela. Então, Alex confessa que estava traindo sua esposa com sua assistente. Mais tarde, Kevin conta a Milton sobre o que está acontecendo com Mary. Milton pede que Kevin largue o caso e fique em casa cuidando da sua esposa, mas Kevin o convence de que realmente quer continuar nesse caso. Na corte, na hora de Kevin testemunhar, ele diz que, assim como todo mundo, ele também não gosta de Alex, porém, não gostar dele não é motivo para condená-lo injustamente. Alex fica bravo e confronta Kevin sobre falar mal dele na frente de todos, até se tocar de que se todos acreditassem que ele estava traindo a sua esposa naquele momento, não teria como ele ter cometido o crime. Na rua, Ed confronta Kevin sobre o novo sócio do escritório, mas Kevin responde que não sabe de nada e Ed ameaça contar a comissão o Ever. Então, Kevin vai atrás de Milton para entender a história e Milton explica que a ambição é o maior pecado dos homens. Enquanto isso, Ed começa a ser perseguido por várias pessoas em situação de rua. Mary observa de longe essas pessoas com rostos demoníacos atacando Ed. Na cena seguinte, Kevin interroga Melissa sobre a traição para ter tudo alinhado para o julgamento, mas acaba percebendo que na verdade era tudo uma mentira. Ele pergunta para ela se ele é circuncidado e ela não sabe responder. Logo depois, Kevin sai da sala e fica sabendo sobre Ed. Ele vai falar com Milton sobre Alex e Milton fica surpreso que seu cliente e Melissa estavam mentindo para ele. Na corte, Kevin está apreensivo, mas chama Melissa para testemunhar. Em seguida, vemos Alex já parabenizando Kevin por ter vencido o caso. Voltando para casa, Kevin é avisado que sua esposa não estava se sentindo bem e tinha ido à igreja. Ele vai até lá e encontra Mary, que conta que Milton fez amor com ela. Ela diz que aconteceu naquela tarde, mas Kevin diz que Milton estava a tarde toda com ele na corte. Então Mary puxa sua roupa e vemos que ela está cheia de marcas de cortes. Na cena seguinte, Kevin é interno em uma clínica psiquiátrica. No dia seguinte, durante o funeral de Ed, Kevin encara Alex e percebe que ele está se sentindo culpado. Christabella também aparece na igreja e senta ao lado de Kevin, o que faz Jackie sorrir. Kevin então repara que Alex está tocando em sua filha de maneira inapropriada e sai depressa da igreja. Na rua, Mitch tenta conversar com Kevin, mas ele o ignora. Na igreja, Milton parece estar despreocupado com alguma coisa, enquanto Mitch tenta convencer Kevin de que a empresa de Milton é cheia de negócios ilegais. A cena corta para Milton brincando com água benta. Kevin segue ignorando Mitch, até que ele diz que o cliente que Kevin ajudou a defender matou um menor de idade. A água benta que Milton está tocando começa a pular e quando Mitch vai atravessar a rua, ele é atropelado, o que faz Milton se sentir satisfeito. No dia seguinte, Kevin vai até o hospital psiquiátrico visitar a sua esposa e também encontra a sua mãe, então ele percebe que sua esposa está pior e começa a chorar. Alice, mãe de Kevin, o chama para conversar lá fora. Ela conta que o pai dele foi um homem que era garçom em Nova York, o que deixa Kevin enfurecido. Pam mostra um espelho para Mary, mas quando o reflexo dela aparece, é aquele rosto demoníaco, o que faz Mary surtar de novo e se trancar na sala. Kevin pede para que Pam o ajude, mas ela não faz nada, então ele pega uma cadeira e quebra a porta da sala, mas quando consegue entrar, ela já tinha tirado a própria vida. Desesperado, Kevin olha para sua mãe e pede para ela contar o final da história, então ela revela que Milton é o verdadeiro pai de Kevin. Indignado, ele decide ir atrás de Milton enquanto sua mãe fica tentando impedi-lo. Na rua, Pam diz que Milton vai tirar dele todo o medo e de repente desaparece. No apartamento de Milton, Kevin aponta uma arma para ele e pergunta o que ele fez com Mary. Ele responde que teve uma relação com ela e Kevin começa a atirar, porém ele não morre com os tiros. Nessa hora, Kevin percebe que Milton é o diabo e tenta fugir, mas Milton começa a falar que não obrigou Kevin a fazer nada, que tudo foi escolha dele. Milton conta também que Christabella é na verdade sua meia-irmã. Ele tenta convencer Kevin a não se sentir culpado, mas ele se recusa. Milton argumenta que não há porquê ter esse sentimento de culpa, afinal Deus criou esse mundo horrível por diversão. Milton quer que Kevin e Christabella tenham um filho, o que o próprio Kevin define como um anticristo. Kevin argumenta que Milton perde na Bíblia, e Milton responde que essa não é a verdade. Christabella fala para os dois pararem de brigar, e pede para Kevin ir logo fazer um filho nela. Porém, nessa hora, Kevin tira sua própria vida com a arma que tem na mão, o que deixa Milton um furioso, destruindo tudo à sua volta. Nesse momento, Kevin acorda na cena do banheiro do começo do filme, onde o advogado está se gabando de estar vencendo. Então Kevin volta para a corte, encara sua esposa e a beija. Depois, ele vai para a frente de todos e diz que não pode mais cuidar desse caso. Na cena final, enquanto Kevin e Mary estão saindo da corte, Larry o convida para escrever uma história exclusiva sobre o que aconteceu, e quando eles vão embora, Larry troca sua aparência pela aparência do diabo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.